Pra poder ver o chocolate, mas amanhã eu vou fazer um pão, não vou fazer chocolate não. Amanhã eu vou fazer um pão alemão pro seu final de semana. A gente tá brincando. Maravilhoso, maravilhosíssimo. Pão é bom demais. Mas eu vou dar de presente agora uma mensagem que eu escolhi a dedo de tudo aquilo que vocês me pediram, meninos e meninas. Que diz assim, eu escolho os meus amigos não pela pele, mas pela pupila. Pela pupila? Por isso que o loiro tem uma pupila tão grande. Pupilão? É, essa pupila do olho tem que ter brilho, um brilho questionador. E uma tonalidade, mas é tonalidade de alma e não de olho, inquietante. A mim não interessam os bons de espírito, nem os maus de hábitos. Eu fico com aqueles que fazem de mim louca e santa. Deles eu não quero resposta, eu quero o meu avesso. Que me tragam dúvidas e angústias e aguentem o que há de pior em mim. Porque existe em todos nós. Pra isso, pra ser esse meu amigo assim, só sendo louco. Eu escolho os meus amigos pela cara lavada, mas pela alma exposta. Eu não quero só o ombro, o colinho, né? Eu quero também a sua maior alegria. Amigo que não ri junto, não sabe sofrer junto. Meus amigos são todos assim, metade bobeira, metade seriedade. Eu não quero risos previsíveis, nem aqueles choros piedosos. Eu quero amigos sérios, daqueles que fazem da realidade a sua fonte de aprendizado. Mas lutam pra que a fantasia não desapareça, pelo amor de Deus. Eu não quero amigos nem adultos e nem chatos. Quero os assim, metade infância, minha outra metade velhice. Crianças, pra que não esqueçam o valor do vento no rosto, da traquinagem, né? Daquelas coisas que só a criança sabe fazer. E velhos, pra que nunca tenham pressa. Eu quero amigos pra saber quem eu sou. Quando eu os vejo loucos e santos, bobos e sérios, crianças e velhos, Eu nunca me esquecerei que a normalidade, essa dita normalidade, é uma ilusão imbecil. Normalidade me lembra coisas mornas. Eu sou de coisas muito quentes ou muito geladas. Eu desejo menos normalidade e mais felicidade a todos. Menos padrão e mais emoção. Menos hipocrisia e mentira e mais, e principalmente, honestidade e verdade. Menos exclusão e mais justiça. Mais olhar do social. Menos preconceito e mais aceitação pra tudo e pra todos. Menos egoísmo do umbigo e mais solidariedade. É tempo disso nesse mundo, senão a gente vai se perder completamente. Bom dia. Solidariedade com a natureza também. Valeu, amigos. Até amanhã. Olha o zoião dele. Eita pupilão. Tchau.